Aleluia, nós reunimos aqui, Senhor Reunimos-nos aqui Para adorar Aquele que venceu Que breve voltará Sua glória está aqui Eu já posso te sentir E em vocês, vem, toma o teu lugar Exaltado sobre o canto Nós nos rendemos a ti Levantamos o teu nome Nós nos rendemos a ti Exaltado sobre o trono Nós nos rendemos a ti Levantamos o teu nome Tu és bem-vindo aqui Santo Santo Digno de louvor Tu tens todo o meu amor Pois Jesus Aleluia Sabe cantar, cante? Reunimos-nos aqui Jesus Para adorar Aquele que venceu É, me voltará Sua glória está aqui Eu já posso te sentir Eu já posso te sentir Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Santo Cante pra Ele Santo Digno de louvor Tu tens todo o meu amor Tu tens todo o meu amor Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santo, digno de louvor 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 A CIDADE NO BRASIL